E hoje eu estou aí pessoal, na cidade de Sulubim, Pernambuco, mostrando aí o começo das obras da PE83 e Liga Sulubim, Amagô, as obras já começaram, a irmã está trabalhando aqui, como vocês podem ver, essa PE83 vai sair dentro da cidade de Amagô, Pernambuco, eu vou mostrar para vocês aí, já estou trabalhando na PE, fechada aí, vocês podem ver aí, a PE83, Liga Amagô, Liga Sulubim, Amagô, vou mostrar para vocês para frente mais sobre como está aí, ver se já tem alguma parte bem adiantada, eu estou trabalhando aqui nessa parte, eu estou aqui eu vou pegar o retorno, passar ele mais ali embaixo, eu estou trabalhando nessa parte aqui, aí não dá para passar, né, aí tem que vir tudo aqui, ó, toda essa estrada, passar lá na frente onde eles estão trabalhando, a PE, né, essa parte é onde eles vêm trabalhando, pessoal, esse aí da cidade aqui, e essa parte aqui, vocês vêm para Amagô, né, deixa eu seguir aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eu estou vendo aqui, está só em terraplanagem, eu acho que não está em asfalto, eu não estou vendo ainda não, dessa parte aqui, só terraplanagem, se está em asfalto, foi para frente mais, a gente vai vir, 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 né, para ter sentido da Amagô, né, sem ponte tem que passar, tá apertando bastante aí, pessoal, tá apertando bastante também, e o vento aqui é forte, essa parte aí já começaram a botar aí a gorda preta, né, para botar o asfalto, né, está bem adiantado, essa aqui não está pegando aqui, não, a gente tem que fazer aqui uma, pegar, tem que dar o contrário, para não, eles estão fechados, vou pegar isso fora, para pegar o as, para chegar na frente, Nessa parte daqui é da PE 88 jáplateiro, assim já está na weniger da água né, já passaram-me em uma, um monte de asfalto, eu acho que vai vir outra, já na frente, já está passando ar em cima, já na frente, já está, vai ter uma parte de asfalto já na pele 88 né e venta bastante pessoal é um barulho de vento aí o vento é forte né eu vou mostrar para vocês em frente seguindo na pele 88 vai sair em Omaro Pernambuco pega de sulubim Omaro né subi a costada batejada né vou pegar agora para Omaro essa parte aqui vai trazer uma tipo uma ponte né e vai ficar bom né olha o aterro que já pegou aqui ó vai ficar bom depois de tudo pronto um pouquinho de Omaro Passufa não vai ser um rápido demais já fizeram a mão de asfalto já saiu um de asfalto aqui nessa parte aí já saiu uma praça aí aí não tiveram cidade de 50 a praça que está aqui é todinha prontinha assim saindo aqui e até uma agulha e é bom demais né depois termina essa pé E aí, pessoal, se eu for seguir aqui, eu vou sair lá na barragem do Casino, nessa estradinha aqui. Aí eu vou seguir aqui e a estrada aqui vai sair. Ela não vai passar na barragem do Casino mesmo, pessoal, essa pedra não, viu? Vai fazer muita poeira ali. Ela vai passar na sua comunidade. Vai passar na próxima barragem, assim, não vai passar lá mesmo, não. Vou seguir aqui, vou mostrar pra vocês aí. Essa é a terra prunagem, né? O asfalto já está, né? Eles já adiantaram bastante essa barragem. Vai passar aqui no limoso. Esse aqui no limoso, né? Agora, nós estamos trabalhando aí no barco. Agora ficou bom, né? Esse olhar da estrada, né? A estrada agora ficou com espaço. Trabalhando ali, olha, nessa parte. Estou trabalhando aí na parte de fazer ponte. Fazer ponte, a água vai passar, né? A gente já passa. Quando estiver bem adiantado, vamos fazer outro vídeo aí pra vocês. Quando estiver mais adiantado, né? A obra, né? Já começou, já está bem adiantado, né? Mas, quando estiver mais adiantado de asfalto, né? Ainda... Essa obra já era para ter saído do papel há muitos anos, né, para ter a plenagem aqui. Tem mais máquina trabalhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A nossa barra aqui, a derrapanagem, ao estiver mais adiantado o asfalto, eu vou vir fazer outro vídeo aqui para vocês verem o asfalto mais adiantado. Até a planagem que eu estou trabalhando, vai passar, ele está feito de ar. Ainda vai dar esse nó de trás. Vai ficar ventando aí pessoal, porque é que o vento é bastante forte, é que o vento é que eu estou indo devagar mesmo assim, o vento é forte. O vento é bastante forte, aí está... Eu estou fazendo o vento é um pedaço forte, eu trabalho no enravamento. Vou pegar a outra mão... A terra planagem está bem adiantada, a terra planagem. Adiantado bastante a terra planagem, está bem adiantada. O parceiro tem que trabalhar na terra planagem. Olha a poeira, a alfaça. Essa poeira está apertada, a poeira é demais. Novamente a gente vai fazer monta no lugar onde muita água passa, nessa parte aí. A gente vai fazer monta no lugar onde muita água passa. A gente vai fazer monta no lugar onde muita água passa. Tem que ir com o vento... E aí tem que ir pra cá. TравFreeます. A gente vai ir preso e de açúcar. Ou aqui a gente vai passar colabor e de açúcar. Olha, essa é uma convém ali. Olha, ele tá... Ele pode pegar um dado de moço, né? A terra, pra nós, tá bem adiantado o processo, né? Eu não tô passando a humanidade de moço, aqui tá a igreja. Vou dar a entrada aqui na humanidade do moço. Depois eu vou seguir. Vou dar a entrada pra mostrar, né, pessoal, a humanidade aqui. Essa humanidade aqui, perto de Pernambuco. Vou até na igreja, no centro, pra gente conhecer um pouco, né? Quem é daqui também, entre outras partes do Brasil, vai matar um pouco. Dá saudade, né? O rei tem, pessoal. O rei aqui, ó. Tem um correio. Tá um pouco batendo aí, pessoal. Manda a chave da moto se tá batendo. Tem uma escola. Tô passando na escola ali. Tô passando na escola ali. Tô passando na praçinha. Tô passando na praçinha. É uma comunidade do moço. Vou pegar um presente pra... Pra achar um pouco pra vocês, é uma comunidade do moço. A igrejinha aqui, ó. Uma tacinha, né? Vou botar daqui, pessoal. Vou seguir mais feitão. Vou botar daqui, não. Vou pegar a peixa novamente até... Pega novamente, pessoal. Tô trabalhando mais na parte de ponte, né? Quando vai fazer ponte. A terra pra nós tá bem adiantada. A terra pra nós dá pé, né? Trabalho bastante na terra pra nós, né? Pega novamente lá. Se eu for na rua... ... ... ... Enfimar. ... É mimoso ainda, pessoal. Tá muito bom, né? Vai pra Camarô, Invenção e Vim, vice-versa, né? Tá tudo pronto, tem um ascalto. Eu quero mostrar pra vocês. Trabalhando aqui. Agora eu vejo a parte do rio como ele tá aqui. Vocês já estão construindo aí na parte do rio, né? Fazer a ponte pra atravessar o Vipatibagueiro. Essa parte aqui da terra pra nós estão adiantados. Tá só adiantado pra vocês podem ver. Bora! 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 - Essa parte de baixo eu vou botar a parte do aterro, a parte errada, essa parte que estou passando é a parte de baixo, a máquina está trabalhando aí, espalhando um aterro, vou passar aqui agora, aí vou fazer outra conta. Não sei se ela vai passar aí, pessoal, é uma que está espalhando a terra, né? Para passar foi meio trabalhoso. Uma motinha baixinha, é uma bicha, aí para passar na parte do aterro do trabalho. Seguir. Seguir bem. Quando ela estiver mais adiantada, eu vou fazer outro vídeo aqui mostrando para vocês, a parte do asfalto. Aperte para trás é mais adiantado. Aqui para frente eu vou ver agora. Aperte para tirar ainda, assim. Vou ver se está mais adiantado. Aperte para frente eu vou ver agora. Aperte para tirar ainda, assim. Tchau, tchau. Aperte para tirar ainda. Tchau. Aperte para tirar ainda, mas, assim, a gente está gravando. E aí, fazer um vídeo para vocês verem. A gente vai pegar muita terra aqui. A gente não vai me dar uma volta no outro. Essa parte também já ativou a serra. Estou bem esperando já para... Vou deixar algumas informações na sessão de vídeo também, hein, pessoal? É uma área meia-terna. . É mais a parte de cima também, né, do jardim, da seia, essa parte que troca só os dias aqui, né. Olha essa parte aqui, onde ela vai passar, é nessas pedras, onde ela vai passar a rétmica e já adiantar eu bastante também, pega essas pedras aí, deixa eu mostrar o céu na frente mais, vai pegar aqui, por trás da asa aqui, vai passar por trás dessa asa aí, a estrada aí, pelo menos vai tirar a uiva, né, pelo menos vai para uma mais estrada. Aí já vou descer por rio, pessoal, né, já vou descer para tirar no rio já, e só descendo para tirar no rio, até para a rio mesmo. O processo está bem adiantado nessa parte do... Está muito boa a terraplanagem para terminar. E agora vai ter uma nova vida, né. ... 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 Eu acho que vai ficar bem mais abertado. Agora eu tô chegando na descida do rio, a parte vai chegar no rio aí embaixo. Essa parte aqui não fizeram nada ainda não. Até que eu tô chegando bem próximo a um rio já. Vem pessoal. Ela vai passar aqui ainda. Onde ela vai passar? Tá muito perto também pra tirar a barra do rio. Ela vai passar aqui, ó. Aí já fizeram do outro lado lá. Onde ela vai passar no rio, ó. Vocês estão vendo do outro lado lá onde ela já passou? Agora aqui vai ter uma ponte, né? Ela vai ser igual com essa do outro lado aí, ó. Já passou a mar, né? Já desmatou, né? Aqui vai ter uma ponte. A ponte não começa a fazer nada ainda não. Vai demorar, né? A planta, aí. Ela vai passar e já tem aí a as carinhas esbutadas ali no chão. Mas, ano. Pegar pra lá. Ele não pode pegar por dentro da humanidade aí, né? É isso aí, pessoal. Vou encerrar aí. Se tiver alguma parte do outro lado, uma boa amostra pra vocês. É, adiantado, né? Em breve eu vou fazer outro vídeo aqui pra vocês verem. É, vocês deixam os comentários aí, né? Um abraço a todos vocês aí. Até a próxima vez que eu fizer. E aí